Quase 13 mil estudantes que deixaram de renovar a carteirinha de meia passagem tiveram o benefício cancelado nesta segunda-feira, 6 de abril. A gente acredita que até o dia 20 de abril, todos os cartões que não foram recadastrados serão bloqueados, estarão bloqueados. Uma economia que faz toda a diferença no fim do mês. Uma passagem custa R$ 2,10. Para quem tem um cartão de meia passagem, acaba pagando R$ 1,05. No fim do mês, se você gasta dois passes durante o dia, acaba economizando mais de R$ 60,00. Como é o caso do estudante Danilo Marques. É muito importante, na verdade, porque acaba sendo uma economia no fim do mês. Dos 56 mil que eram esperados pelo Sindicato de Transportes e Passageiros da Matal Setap, 43 mil foram aos postos de recadastramento. Mas esse ano, em função da política adaptada pela Secretaria de Estado, do Governo e da Educação, centralizou os alunos nos bairros. Então isso deixou muitos alunos sem um benefício. Porque existe uma regra para você ter o benefício da meia passagem, que você tem que estar a residir a um quilômetro, com raio de um quilômetro, de próxima escola. E também muitos alunos concluíram seus cursos. Então por isso que a gente tem esse número elevado. E para quem perdeu o prazo, a nova oportunidade só ocorrerá em agosto.